Música Música Rapaz, e os cabanos da moleza não, viu? Já foram vistos lá no sítio Cruzeiro, o verde do município de Itacoarana Comprando pitudo, mercadinho, o padrecício da minha amiga Valdiné, macho E tomando, mas meu primo Chiquinho, os cabanos da moleza não, viu? Contrata o padrão dos Tibucinhos pra ele tocar aí no seu estabelecimento também Música